E aí rapaziada, beleza? Achei que bacana, como é que vocês estão, meus queridos? Ô rapaz, eu sempre falo pra vocês Que... Que eu quero Fazer esse canal um canal diferente E o canal é de vocês, vocês que fazem o canal E pra mostrar pra vocês Que realmente é isso que eu penso E é isso que eu quero Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente No começo ali, tinha uns comentários Naqueles vídeos meus lá Ah, mas é só desgraça, não sei o que e tal E no fim é uma desgraça que se torna engraçada Porque A gente vive num momento, é triste Mas depois vira piada, vira história engraçada Hoje eu paro pra pensar Na história do gelado lá e eu dou altas risadas Eu procuro tirar coisas boas Das situações ruins E é assim como faz Deus, né? Cada um dá o que tem Rapaziada, mas aí Por isso que eu tô falando isso aí Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu quero Eu quero mostrar três situações Que tá acontecendo hoje No dia de hoje Com a data de hoje Não é que aconteceu Ou que vai acontecer Com a data de hoje Eu já tive um caminhão Que fundiu um motor Lá no norte do Paraná Já contei pra vocês E não tinha dinheiro pra trazer embora Já fundi o motor Daquela brejerona lá Da Tereza Contei a história pra vocês É... Fundi o motor Não tinha dinheiro pra fazer A empresa lá Que fez pra mim É... Graças a Deus Deus abençoou Paguei tudo Não dei um centavo Mas... Foi enrolado O 142 Nós vamos carregar ele Vamos levar ele pra... Pro sul Tá ali sem motor Vocês conheceram a história E eu tenho três historinhas Pra contar pra vocês Hoje Bem parecida De amigos nossos Que tá vivendo Hoje Hoje No dia de hoje Vocês estão assistindo Esse vídeo aí Na sexta-feira, né? Sexta-feira É... Que data que é hoje? Dia 25? 26? 25? É no dia de hoje Que tá acontecendo Tá bom? Quero contar pra vocês Isso aí E no final do vídeo Ali eu quero deixar Um alôzinho pra galera E também contar Como é que tá o sorteio Rapaz Demo uma alavancada Demo uma alavancada No sorteio Quem tá contente é eu Tá bom? Roda a vinheta lá Pra nós bater um papo Então rapaziada Já rodou a vinheta Tamo aí no mesmo lugar Paradinho Vamos dar sequência Na coisa aqui Eu já mandei um alô Nesse vídeo aí Pra um Lima O Mr. Lima Ele é de Naviraí No Mato Grosso do Sul Mas ele foi criado Em... Agora eu esqueci Não sei o que Pereci Agora eu esqueci o nome ali Esse cara A gente se conhece Há pouco tempo Mas tem uma afinidade Um cara muito bacana Gente boa Batalhador Guerreiro Que tá na estrada E na luta O autônomo É o que representa O meu canal aqui Né? O nosso canal O autônomo O autônomo Sofredor Na luta Correndo Esse cara Ele tem um 124 Um 400 Então 2004 Eletrônico Caminhão dele Mas é lindo Por dentro e por fora Arrumado A carreta dele É uma Randon Ano 2002 É... O cavalo é branco A carreta é vermelha E a carreta é... É... De 13 metros e meio Assoalho de ferro Chapeado O canal Pra carga Graneleira Enlonadinha E pensa num caba enjoado Chato É o Lima Pra caminhão O caminhão tá com seis Pneus zero Novo Que não rodou Agora a primeira viagem E a carreta Aí é o seguinte Esse canal aqui Não é o LX Não é canal de vendas Mas é o seguinte Não tem outra alternativa O Lima A não ser vender o caminhão dele Porque bateu o motor Galera Do caminhão dele Carregado na estrada O caminhão ficou Acho que 10, 12 dias O caminhão carregado Até que ele conseguiu Outro caminhão Pra embaldear a carga Botou o caminhão na oficina E não tem como fazer O motor do caminhão Ele tá parado E o autônomo Quando quebra o caminhão Ele fica desempregado Então eu disse Ô Lima Manda umas fotos aí Do teu caminhão Vou fazer um videozinho Vou jogar no canal Quem sabe alguém Se interessa Em negociar o caminhão dele Eu não vou botar preço Eu não sei nada Nada, nada, nada O Lima vai acompanhar O vídeo Vai olhar lá Nos comentários Vocês vão comentar O Lima vai passar o contato Vocês vão trocar ideias Tá? Não quer dizer Que vão ficar discutindo Ali no comentário Ele passa o número Pra vocês Eu não vou falar O número dele aqui Ele passa o número Pra vocês Vocês se conversam E se entendem O Lima pega outro caminhão Na troca do dele O caminhão dele é lindo Mas deu problema no motor É impecável Mexeu na caixa Embreagem Tudo pouco tempo atrás É pegar e trabalhar Tem que arrumar o motor Ele pega outro caminhão Ele negocia Ele faz qualquer negócio Tá bom? Então eu vou deixar Pra vocês aí agora O caminhão do Lima Alguma coisa Mais ou menos Pra vocês terem uma ideia Do que é o caminhão dele Tá bom? Aí vocês comentam aí Se vocês têm interesse Se vocês querem Dar outro caminhão no negócio Que negócio vocês fazem Ele tanto vendo só o cavalo Só a carreta Ou ele vendo o conjunto Beleza? Vou deixar o videozinho dele Aí pra vocês agora Então rapaz aí Vocês já viram ali O caminhãozinho dele lá Caminhãozão E aí se alguém tiver interesse Conversa direto com ele lá Ele vai Vocês trocam uma ideia No comentário lá Tá bom? Se ele achar de abo Eu respondo vocês Não é eu que vou responder Tá bom rapaz? Não sou eu que vou responder Vou dar o coraçãozinho Lá pra vocês Pra mostrar que realmente Eu assisto Eu li o comentário de vocês Eu tava presente Na história toda Mas eu não vou responder nada Pra vocês A respeito do caminhão É só um aponte Que eu tô fazendo Vocês e ele lá Beleza? Agora esse aqui Nem sei se quer vender o caminhão Acredito que não Mas vou contar pra vocês Uma história Tem outro vídeo dele aí também O Carlos Ele mora em Vitória da Conquista Mas ele é gaúcho E... É... De Itacoara No Rio Grande do Sul A cidade dele Ele tem um Mercedão 1938 Que é... Rapaz Vocês vão ver Vocês vão babar No vídeo aí Pra quem gosta de caminhão Quem curte mesmo Um caminhão arrumado Uma mulona Ajeitada Vocês vão gostar Do mulão dele ali E... O caminhão dele Fundiu um motor Lá em Salinas Carregado também Se eu não me engano Ele tava indo pra Cuiabá A empresa que ele Que ele tava carregado Veio ali Engatou a carreta E levou pra Cuiabá Pra descarregar E o caminhão dele ficou ali Ficou... Pra quem conhece Ficou ali em Salinas Naquele... Agora tem um posto de combustível Antigamente era só parada De... De lanche ali Restaurante, hotel Parada de Minas Em cima do morro ali Fica aquele negócio De asa... De... Da... Da... Energia eólica Excesso lateral Essas coisas Ficam tudo parado ali Durante... Durante a noite Aí é o seguinte O... O Carlos me chamou Que eu tava por aqui Pra levar o caminhão dele Lá pra baixo Mas em questão de contratempo ali É... Envolveu até o Nene na história Porque eu demorou ali Eu e ele demoramos Pra decidir se realmente Eu levava o 142 Nessa viagem Ou na próxima e tal Surgiu um caminhão Um truque lá pra carregar O caminhão dele Pra Taquara Pro Rio Grande do Sul E ele... Já despachou No caso Vocês estão assistindo O vídeo hoje Na... Sexta, né? Na quinta-feira À noite Esse caminhão já foi Pro Rio Grande do Sul Beleza? Meio caminho andado Pra resolver o problema dele Porque não é questão financeira Quando funde o motor Num caminhão Primeiro passo Primeiro problema É levar esse caminhão Pra casa Entendeu? Porque se o cara Não tem dinheiro Como é que vai abrir Um motor na estrada E fazer um motor De um caminhão na estrada? Não é verdade? Ele tem que fazer em casa Ele vai fazendo com o tempo Se tem dinheiro Faz Se não tem Não faz Mas tá dentro de casa Não pode deixar o caminhão Jogado Abandonado No pátio do porto E eu não sei o caso do Carlos Do Lima E tal Mas 90% desses caminhões Eles possuem dívida Então tem que levar pra casa E cuidar do seu bem Bem devendo ou não Beleza? Então vou deixar pra vocês aí Mostrar pra vocês O caminhão do Carlos Que top Que filé Bateu o motor Não tem condição de fazer Então meu amigo Sérgio Bom É o seguinte Sérgio O cavalo tá aí A mula velha aí Tá aí o mulão Aí se você conseguisse Arrumar mais alguma coisa Pra botar junto Aí ele vai levar essa mula Bora pro sul pra mim Aquele Aquele defletor de ar lá em cima Eu tiro ele Tiro a parte de cima Lá do chapéu E põe aqui em cima Da Da plataforma aqui Amarro ela aqui Eu já tô com o lameirão Aqui que eu tirei Da carreta A carreta foi embora A carreta viajou E daí eu tirei o lameirão Pra o cara não estragar Eu dou uma organizada Aqui nessas coisas aradas Baixa aquele Aquele defletor Que é pra baixo Pra ficar mais baixo Eu acho que Que dá pra botar No cima do teu caminhão O que você me diz? Tá aí a mula véia Aí o mulão Aí se você conseguir levar ele pra mim Pássaro Aí seria o ouro Seria o ouro Acertava que valor Que a gente combina aí Pra você levar Tô aqui no posto Posto Salinas No sabor de Minas Na cidade de Salinas Da 4km aí Do trevo ali Até aqui Temos aqui aguardando Você vê aí Será que dá pra andar a fazer aí Beleza meu amigo? Tem até aqui Cazinha ждá Ó Tava gravando ali, o celular tava no sol E ele inventou de querer dar aquelas paradas Eu tive que mudar ele de lugar aqui Viram que mercedão da hora? Que top o caminhão dele? Show, né? E é isso aí Ô rapaz, tô falando isso pra mostrar pra vocês a situação Não tô falando que tá todo mundo quebrado Eu tô mostrando pra vocês uns casos isolados Que não são poucos, são muitos São os casos que eu vivi Os casos que vocês presenciaram Os casos que vocês me conheceram, tá bom? Tem um amigo meu que é lá da região nossa O Henrique Até eu vendi um caminhão pra ele Comprei um caminhãozinho dele Nós acertamos lá Há um tempo atrás E ele ontem me chamou aqui Ô Sérgio, tu tem algum pneu A mil por vinte ou novecentos Pra eu colocar no meu caminhão Ele tem um 1313, um toquinho E faz de Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná, região ali Aí ele me mandou um videozinho O cara que ele tá sem pneu E não tinha condições de comprar o pneu agora Não, eu tô com meu cartão estourado aí e tal Eu vou poder comprar só mês que vem Se eu tivesse alguma coisa pra me arrumar É mais um que tá na situação igual Vou mostrar pra vocês aí agora também Um videozinho com o Henrique Que me mandou o pneu Que ele tava botando pra rodar ontem Beleza? Olha aí Olha aí, homem, ó Cheio de borracha, ó Então, rapaz Viram o 38 do cara Que filé Esse video aí é o seguinte Eu quero mostrar pra vocês Verdadeiramente, como se fala A situação Que vive o motorista na estrada Né? Cada vez tem um caminhão bonito Tá tudo certinho Mas é tudo contado Essa viagem aqui não é outra não Não é passado, não é futuro É essa, essa viagem aqui Eu peguei dinheiro emprestado Pra chegar no destino Tá? Porque Depois eu vou falar pra vocês Da seguradora lá Isso na verdade são bons É porque não tinha um plantão Estumei perdido Começaram Estumei perdidão Mas já corrigiram a falha Depois eu vou explicar melhor pra vocês Mas mesmo assim Tive que bancar o para-brisa Comprei aquela válvula Gastei lá naquele dia Vim gastando Mexi no escapamento ali Junta do coletor E eu gastei um monte de dinheiro E ficou o saldo pra receber Depois Na volta Depois de 15 dias Então pra chegar aqui Eu tive que pegar dinheiro emprestado Pra chegar aqui no destino Pra abastecer pra chegar Senão eu não tinha conseguido chegar Né? Então só pra mostrar pra vocês Como é que é E não é só eu Não é eu Ah! É igual o comentário No vídeo lá do 142 Que eu fiz O rapaz É, Sérgio Agora tu tem que saber Administrar melhor o teu dinheiro Caramba Então conta pra mim aí Como é que faz Tu é autônomo Tu tem caminhão Tu viaja Né? O caminhão é teu mesmo Me ensina aí Como é que você administra Me ensina Me ensina como é que tu pega Um frete de 15 mil e 500 reais Igual a esse meu aqui E daí se funde o motor Do teu caminhão Tá? É... Ah, mas é Não funde o motor Toda a viagem Cara É... Vou contar pra vocês O Murilo Cita nome de pessoas aqui O Murilo Na viagem retrasada Quebrou a caixa do caminhão dele Gastou 8 mil reais Não, mas na próxima Não vai quebrar a caixa Não Na próxima ele mexeu No embuchamento Que já tava muito ruim Não tinha mais condição de andar Gastou mais 4 Trocou rolamento Mexeu num bocado de coisa ali Já foi pra 12, né? Aí essa viagem Agora não Agora eu vou trabalhar Deu um curto Pegou fogo na frente do caminhão dele Queimou o motor do limpador Queimou mais a motora de coisa Gastou mais 3 E daí como é que faz? Quando é que vai sobrar o dinheiro? É assim que funciona Aí lá uma vez ou outra Ele faz uma viagem Que sobra um monte de dinheiro Eita que agora eu vou ficar rico Eita que agora vai ficar bom E é assim que toca Final de ano Sobra um dinheirinho Troca de caminhão Bota isso, bota aquilo Paga o pneu Paga uma coisa, paga outra E é assim que funciona o autônomo Eu quero que alguém Que esteja ganhando muito dinheiro Aí me ensine Como é que faz? Tá? Porque não tem milagre Não tem milagre Ou o cara tem uma renda extra Fora Ou o cara Deixa de pagar alguém Tá? O cara é picareta Ou o cara Sei lá Aquele que vem contar Porque eu tô ganhando dinheiro Porque eu pago Aí tu vai olhar o caminhão dele Porque não tem um pneu Caminhão tudo pendurado Não passa no checklist Pra entrar numa empresa É história, história História O cara tá com o caminhãozão bem bonito Tá ganhando dinheiro Top Tá ganhando mesmo Tá ganhando dinheiro Beleza Caminhão arrumado Arrumado Mas tá devendo Deve Deve prestação do caminhão Deve prestação da roda de alumínio Deve prestação do coisa Não é aquele dinheiro Esse mês eu vou botar isso Esse mês eu vou fazer aquilo Não é assim que funciona O André Stein Que eu falo sempre aí no vídeo É o outro que passou por essa mesma situação Funiu o motor do caminhão dele Aí ele alargou a mão de vez E continuou a seguir no ramo Só da loja de roupa E não quis mais Sabe? Rapaz, isso aí não é pra qualquer um não Isso aqui, ó Se não tiver o sangue na veia Não tiver diesel na veia Se não for com raça Com vontade Não, eu vou meter a cara Eu vou fazer Eu vou trabalhar Eu vou virar uma noite inteira Eu vou dirigir Eu vou me incomodar Eu vou meter a mão Eu vou Não cria Não se vira Não funciona Se o cara não for o mesmo bagual O mesmo grudado na coisa Agora já descobriu que é bagual, né rapaz? Na live lá nós já conversamos Não adianta Não se cria Não vai Não vai, tá? É igual o Henrique ali Por que o Henrique me chamou? Porque na época eu tinha aqueles Mercedes Eu tinha o 1313 1113 E aí eu usava muito esse pneu aí E eu Às vezes eu doava pneu pros outros Eu troquei Botei sem câmera Tirei comum Botei radial E eu doava pneu Vendia baratinho Vendia pneu a 50 real Quando precisava Roda mesmo Uma vez eu fiz Um borracheiro lá Ele não gostou muito Porque eu Eu vendi Duas rodas A 100 reais Pro cara Eu vi o cara lá Sem pneu Sem nada Aí eu digo O que? Aí vendi pra ele por 100 reais O outro borracheiro Que perdeu a venda Ficou bravo comigo O cara tá aqui O cara tá aqui sem roda Sem pneu Sem nada Rapaz Eu era pra ter dado de graça Eu também tô meio Lascado Então eu vou cobrar 100 pilas De uma roda pra ele O cara ficou contente Feliz da vida Show de bola Beleza? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês As situações Se alguém se agradar Do caminhão do Lima Dá um toquezinho pra ele lá Nosso amigo Carlos Tá passando uma situação complicada aí O Henrique Mas eu citei esses três Quatro Que citei o nome do André São amigos meus assim Que tão aí por dentro da coisa O Carlos conhecia agora Recente Mas outros São amigão aí E é muito Milhares e milhares E milhares aí No Brasil inteiro Cara É isso aí Se o cara conta Muita vantagem aqui Tem muito é papo Rapaz Vamos aproveitar Já no mesmo embalo Tudo em vídeo Tudo igual Vamos falar aqui O Luciano Juliano 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 Pauleto De Restinga Seca No Rio Grande do Sul Eles que ficam do ladinho De Santa Maria É Ele já tinha comprado Cinco bilhetes Um tempo atrás Se eu não me engano Acho que foram Sábado à noite Que ele comprou Eu lembro onde é que eu tava lá Quando eu vi a mensagem dele E ontem ele comprou Mais dez Dez bilhetes O Japa Guincho Que se chama Gilvandro Gilvandro De Campo Grande No Mato Grosso do Sul Japa Guinchos É Já tinha comprado um E ontem comprou mais três Fechando ali agora Ontem Treze bilhetes Beleza E Deixa eu ver Que tinha um aqui Ah O Eugênio De Sorriso No Mato Grosso Também já comprou Falta escolher o número dele ali Os números Então acho que vai dar Dezoito números vendidos A mais Beleza Ontem nós fechamos Vendemos dezoito números Cada um que vende Vai chegando mais perto Não é verdade Então Deixa eu ver aqui Vou mandar um alôzinho Pro Vinícius Rodrigo Vinícius Rodrigo De IDC Na Bahia O Milton Do Rio Grande do Sul O Milton é aquele O agenciador de carga lá Que manda umas cargas Meia fora O Lailson Do Piauí O Mário Sérgio Falou que a região ali É complicada Que durante o dia É muito calor Muito sol quente Não dá pra andar Acaba com os pneus Tudo E durante a noite É o maior do perigo Ele tá certo É bem desse modelo O Luiz de São Vicente Litoral paulista O Alexandre Que é adestrador De cachorros Lá em São Paulo E um alôzinho Também pro filho dele De oito anos O Davi Rodrigues Davi Rodrigues Que é filho dele De oito anos Aí o filho dele Assistindo esse vídeo Que eu faço aí Não vai querer ser motorista Do caminhão De jeito nenhum Pelo menos Nós estamos incentivando O pequeno A seguir um caminho melhor O Diogo de Trindade No Goiás O Sidmar Borges De Jaraguá No Goiás O Reinaldo de Interlagos E tem um aqui Que comentou ali Não sei o nome dele Lá tá como Cheiro de Mato Você tem um canal No Youtube ali Com cheiro de mato Daí Então Rapaz Nós estamos até colocando O QRA na galera aí O Celso de Itapuá Agora é puxa fila Porque pelo amor de Deus Que tu trabalha No Porto de Itapuá Eu não tenho paciência Pra isso não É por isso Bom, eu não tenho paciência Pra nada nesse mundo É por isso que eu tô na estrada E a única coisa Que deu certo Que me aceitou Foi a estrada O resto eu não tenho paciência Pra nada Meu Deus do céu Rapazes Então é isso aí O videozinho de hoje Eu queria deixar o alôzinho No final O caminhãozinho do Lima Pra vocês comprar Passei pra vocês Ali a rifa E a situação Do autônomo Beleza Fiquem todos com Deus Com a paz Do nosso Senhor Jesus Eu tô Aqui em Sobral ainda E eu tô Vou carregar pra Pra Laranjeiras Lá perto de Aracaju Quem sabe Nós conhecemos O Jatinho Júnior Por lá Pra nós entregar Um boné pra ele Beleza Jatinho Tô indo pra aí E daí de lá Nós vamos lá buscar O 140 de hoje Beleza Tô aguardando o carrego aqui Fui Tudo de bom